Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Secret of Mana, lembrando que essa é uma versão de Playstation 4, mas também tem para várias outras plataformas. Só deixa eu confirmar aqui pessoal, se tem alguma arminha que eu posso melhorar. Não pode forjar, olha o Axe aqui, já reforgei, não pode, 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 tá. Beleza, vamos sair por aqui mesmo. Vou dar uma perdida né, faz parte, mas sei mais ou menos onde eu tenho que ir. É, eu tenho que ir lá em Pandora né, mas o negócio é chegar até lá. Opa, subiu de nível ali hein. Elas já ficaram para trás, realmente a inteligência artificial aqui desse jogo é bem limitada né. Para lá não tem nada. Olha lá as meninas, lá em baixo lá. Perdidas. Eu vou ver se eu falo com o carinha ali e eu pego o teleporte pessoal. Eu acho que é mais jogo. Fala com o carinha aqui do lado ó. Tem que pagar né, mas aqui ó, Pandora. Mas é, eu acho assim mais rápido do que... Poderia ir andando né, não é tão longe assim, mas... Por que não pegar um atalho né. Beleza pessoal, chegando aqui... Acho que eu vou comprar uns Candy. Ahn, não queria sair. Lembra o load desse jogo né. Tá bom, infelizmente eu não tenho... Questão financeira para botar um SSD aqui no meu Play 4. Queria ter, mas... Não tem. Não tem. Então é o HDzinho mecânico mesmo. Tem que ter paciência. Eu vou comprar uns Candy aqui pessoal. Ou Candy. Ahn, eu vou comprar... Uma Massimo? Não sabia nem que tinha Massimo. Ahn... Ahn, eu vou comprar um... Caneca do Desejo também. Que é o Phoenix Dawn né. O resto aqui tudo... Tudo é mais fraco. Pessoal, se quiser ir lá falar com o Rei, pode falar, mas... Eu não vi nada demais, então eu já vou direto para o... Descer aqui. Amela? O que é o que é? Você está atingindo estranho. Ahn... Ela... Ela desapareceu. As ruínas estão lá embaixo. Vamos ver elas. Pemela... Não... 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 Ei, Pamela! Pamela! O que vocês estão fazendo? Vem do meu caminho! Temos que correr, ou a Pamela é uma vaga! O Dylak deve estar lá também! O que é isso? Oh, merda! Estou lento! Voltei! Vou matar todos os inimigos, pessoal, porque os bosses aqui não são fáceis. Se ele parar de desviar do meu ataque... Você pediu para ele! Perdi a paciência! Vou usar... não! Vou usar o que? O do Gnomo! Erf... Erf Slide! Espera aí! Cubra o inimigo com rocha! Chove diamantes no inimigo! Slow Down! Vamos ver isso aqui! Cubra o inimigo com rocha! Erf Slide! Morreu! Ah, morreu agora! Pessoal, é uma função tão grande... ... ... ... Para usar o poder? Sério mesmo! Eu prefiro só ficar no ataque físico mesmo! Eu prefiro só ficar no ataque físico mesmo! Só quando o ataque físico não for efetivo que eu vou usar as magias, tá? ... ... Porque... ... Tem que ter muita paciência! Não tem nada? Só tinha inimigos? Ohhm... ... É bem... É tanta a função para... ... ... Fazer uma magia ali... ... Deixa eu entrar nessa outra porta aqui do lado. Ver se tem alguma coisa interessante, né... Ou só inimigos Caramba, tá cada vez tirando menos? Eu fiquei com uma dúvida De... Tá, tem que esperar ele voltar ao normal, aí A questão de... Evoluir o personagem, né A arma do personagem aqui O máximo vai até o level 2? Tipo... Eu já tô no level máximo aqui, então Não tem por que eu ficar... É... Treinando Eu acho que é isso, pessoal Porque aí, pra eu subir de level Aqui, ó Não passou de zero mais Eu teria que fazer um upgrade, né Eu acho que é isso, pessoal Então eu vou aqui no... Deixa eu ver se é isso Vou usar aqui o chicote Aí fica difícil Ah, meu Deus Deixa eu ver essa menina aqui Se ela pode usar... Magias Ah, ela pode usar... Na arma Aumenta a invasão, não... Aumenta a defesa Deixa eu só testar... Se ela usar na arma Na minha arma Ué, o que que fez? Ela me atacou Ela me atacou Isso sim É bem confuso isso aqui, pessoal Bem, 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 bem confuso Tomar também Deixa eu ver se evoluiu a arma aqui, pessoal 49, ó Eu tô evoluindo essa arma aqui, ó Então eu tenho que ficar evoluindo ela Até o nível que ela pode chegar, né Depois não adianta você ficar usando ela Tipo, não vai evoluir mais Isso que eu quis dizer, né Mas... Tô pegando os macetes do jogo, mas Mesmo assim, essa parte de usar os... As magias É bem, bem confuso Vai Virou palhachada, né Deixa eu usar aqui o... Ó, erra Pessoal, deixa eu usar... Olha o HP da... Não, não Não era em você, meu Deus Céu Eu bagunço tudo Eu faço tudo errado, senhor É na... Popoi Pronto, agora... Deixa eu trocar aqui Popoi Usa Acabou? Ah, acabou o MP, pessoal Então vai... Vai ser a outra menina aqui Saber Isso aqui é o que? Restaura o HP Saber Em todos? Tá, em todos O que isso quer dizer? É pra arma ficar mais forte, teoricamente, né Eu disse teoricamente, porque... Só tá apanhando Ahn... Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ó lá Eu acho que ela que usou essa magia aí Transformar ele num boneco de... Gelo Ah, não É a magia que... Que tacou nas nossas armas Ahn... É o efeito dela? É transformar o inimigo em boneco de gelo É o encantamento que tem nas nossas armas Pelo amor de Deus Só tá apanhando De matar Ainda tá com efeito De transformar em... Ó lá Por que as meninas ficam... Vem meninas pra cá Espadinha ambulante aqui Isso aqui é um... 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 Zero Vocês viram que eu criei? E dei... Speed Down. Oh, caramba. Fica lento. Oh, 94. Ah, não. Esse aqui eu desisto. Esse bicho eu desisto. Esse cavalinho ambulante ali eu desisto. Não vou não. 35 minutos pra matar um cavalinho ambulante. Então, os outros bichos aqui eu ainda tenho. Meu Deus do céu. Não aplico nada de dano nesse. E ele fica chamando o bicho ali. Deixa eu ver como que tá a minha arma. 94. É, tô evoluindo ela. Vai aparecer alguma mensagem, alguma coisa. Eu não tô conseguindo nem matar os bichos. Olha lá. Level 1. Subiu meu... Subiu meu... O meu chicote. É, pessoal. E assim... Elas... As meninas atacam quando elas querem também. Deixa eu ver como que fica. Aí tem uma bolinha. Aí tá 0% ali. Não sobe mais, né? Tá. Se eu ver que não vai subir, eu troco de arma. Deixa eu ver. Ó, 0%. Não sobe mais, ó. Vamos ver esse aqui. Polidarte. Vamos ver se vai subir. Toma. Um critão. Precisa mais do que isso. Pera aí. É, Prim também. Tá precisando de cura. E o Rage também. Deixa eu ver se tá subindo aqui. Ó, tá subindo lá. Acho que eu tenho que fazer isso com as meninas também, né? Meninas! Por favor, né? Deixa eu ver aqui. Armas. Tá com Power Glove, né? Não vai subir mais? Então vai com essa aqui. Você. E a outra... E a outra... A Popoi... Vai com... Vai com esse aqui. Com o arco. Vamos ver como que vai ser. Colocar todo mundo pra evoluir. Zero. Dá zero. Dá miss. Vou fazer o seguinte. Você vai... Você é quem? O que que eu selecionei? Ah, pô. Tá. Você vai jogar nesse... Nesse vaso aqui. Pronto. É pra cá que eu tinha que ir? É, não sei se era pra cá não, mas... De novo. Olha lá. Ou erra, dá miss. Ou dá zero. Deixa eu conferir aqui as armas, pessoal. Eu tô evoluindo. A outra aqui tá evoluindo. E a outra tá evoluindo também. Então é isso. Todo mundo evoluindo. Bonitinho. Agora eu vou... Jogar aqui a magia aqui. 69. Tem que apelar pra magia, pessoal. Olha lá. Zero. Miss. Não, tem que apelar pra magia. Não tem como. Ah, esses daqui tem como. Mas aquele do vazinho lá, não... Caramba. Outro do vazinho. Ih, o HP. O MP já foi pro saco. Deixa eu ver com a menina aqui. Não, peraí. Todo mundo. Ela vai... Vai dar alguma coisa na nossa arma. Vamos ver se... Ah, petrifica. Ah, petrifica. Só que não adianta nada. Quando ele volta... Ah, adianta sim. Ele morre. Ah. Ah, compensa. Ou o ataque da Popoi ou o buff, né? Que ela joga na arma. Meu Deus. Morre. Foi. Vamos ver contra esse cavalinho marinho aqui. Não tá petrificando. Agora eu não sei se passou o... O efeito. Acho que passou o efeito, pessoal. Eu vou ignorar esse cavalo. Deixa eu... Chamar ela aqui de novo. Por que que eu não tô conseguindo chamar ela? Tem que chegar perto dela? Vou colocar o efeito em todo mundo aqui. Vou tentando um de cada lado aqui. Esses bichos desviam mais que tudo. Olha aí. Ah, não espera dar o 100%. Eu espero dar o 100%, mas... Toma 40% de dano aí. Só pensa no difícil... Bicho difícil de... De cair. Até spawnou outro ali. Aí vê ele que é bom, não cai não. Levou crítico de zero. Como que a pessoa leva crítico de zero. Cara, é pra desistir de matar esses bichos. Não pode. O jogo faz isso pra desistir. Só dá miss. Falta aqui. Zero, miss. O que é isso? Qual é isso? Como que... Como que mata esse bicho? Ah, tô fora. Desisto. Eu quero evoluir meus personagens, mas... O jogo não deixa. Não tem nada aqui. Thanatos, eu presumo. De verdade. Eu ouvi muito sobre você. Você tem batido a LNA, o que significa que você não é um fulgão ordinário. Você é um fulgão ordinário. Hand over Pamela e Diluc, e parça o que você está fazendo com os povos do reino. Hum. Como divertido. Você mostrou algum espírito, pelo menos. Eu acho que essa é a Pamela para quem você está referindo. Desafortunadamente para você, eu já treinou a energia dela. Ela é agora meu servo de fulgão. Como você poderia? Sealed under esse altar é a energia que recebe de pessoas. Resistência é uma perda de tempo. Submit para o Império agora, ou você também vai enfrentar uma destruição. É apenas uma perda de tempo, antes que todas as nacionais caem antes da poder da fortuna. Então, vai ter ordem. Sem a força de vida, ninguém tem a chance contra uma poderosa como a nossa. Diluc! Ele era um um difícil de romper. Eu entendo que Elenay teve um tempo difícil com ele também. Poder esse soldado ser... Hum. As coisas estão se tornando mais interessantes. Você três está divertindo de sua própria maneira. Eu acredito que eu vou tomar sua energia também. Seu força de vida será coletiva naquele quarto. Não se torne. Ok, pessoal. Não sei se é boss aqui, mas deixa eu ver como que estão minhas arminhas antes do boss aparecer. 90%. 52%. E 82%. Tá, tá evoluindo. E agora? É esse bicho aqui? Ih, gente. Eu não... Não sei, não. O que tem que fazer aqui? Sei que eu estou errando tudo. Opa. Opa. Espera aí. A gente... Prim. Por aí, Prim. Eu acho que é seu olho do meio aqui que eu tenho que acertar, ó. Se... Se acertasse, né? Meu Deus. Ele se curou ainda. Malha é malha. Eu consigo acertar. E ainda eles se curam. Eu vou esperar o do meio ali. Ai, ele erra, senhor. Espero meia hora o do... O do meio aparecer pra... Dar miss. Ah, vou... Quando der 100% eu acerto qualquer um e... Seja o que Deus quiser. Miss. Ai. Dá uma delícia quando o Krita... Ah, miss. O que que é tá... Reviveu o olho. Ah, pá. Fala sério, hein. Me revive o olho. Vou tentar ver se eu consigo acertar esse... O problema é que esse aqui é o do meio é o que mais dá miss. Olha lá. Dá miss, hein, ô. Ah. Pelo menos eu estou evoluindo a... As arminhas. Deixa eu ver aqui. Já completou aqui essa arminha, né? O que você tá usando? Então eu vou pegar esse machado aqui. Eu estou pronta. Opa. Ah, popói. Por que que você tirou 40 de mim? Explica. Explica, Brasil. Ah lá. Vai curar o anjinho. Hum. Ai, ai. Vou ficar aqui, ó. Vou lhe aparecer. Eu vou pra cima. Ah. Erra. Senhor. Deixa eu curar aqui a... Popói. Erra. Ah lá, o anjinho de novo. Não mata. O único, o único olho que eu consigo matar, ele recita. Os outros erram tudo. Ai, ai. Vamos lá. Vai dar certo. Ai, 25. Olha lá, ó o anjinho. Deixa eu ver aqui como que tá. Tô evoluindo. Deixa eu ver as meninas. É, a outra tá evoluindo aqui. A outra... Tá evoluindo lá também, ó. 4%. Ainda bem que aquele olho ali que sempre resolve citar, ele é... Ah, matei mais um. Só sobrou o do Mi agora. E eu tenho tempo aqui agora pra matar, é? Ó, gente. Tá dando erro aqui. Tem que... Se eu não matar no tempo aqui, vai. Ah, meu Deus. Tá vindo espinho. Senhor. Tchau. 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 Ok. Pessoal. Ai, ai, ai. Derrotado. Hum, eu vejo. So this child is the new wielder of the mana sword. How quaint. A ragtag bunch of kids, playing around like they're the heroes of legend. I'll withdraw for the time being. You may have your village, but I will take these two. Wait! No! Dylok! Kameela! Until we meet again. Mahahaha! 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 Chegou no chefão. Você fica matando ali os em volta ali, não gasta nada de M.I.P. Só fica ali dando tirinho, dali coisa e dali. Quando começa a correr ali o chão, que é quando mata os dois olhinhos do lado, só fica o olho principal no meio. Aí você tem que usar toda M.I.P. possível. O que que eu fiz? Da Prim. Ela tem uma magia que ela aumenta o ataque das armas dos personagens. Então usei essa magia Prim para aumentar o ataque da arma, né? E a Poloi, Totoi, sei lá o que, a sem sex definida aqui, ela ataca diretamente. Ela tem danos, dano mágico mesmo. E aí eu fui dano mágico, dano mágico, dano mágico e acertando ali com a com a arma já upada, né? Que ela buff a arma, a Prim, o buff a arma. E a Toloi ali, Popoi, usando o dano mágico seguido e atirando. Ele vai igual um louco. Enfim. Caramba, que sufocou. Mas é legal, cara. Eu acho muito lesgal. Tem que voltar tudo? Pode estar trancada. E agora? Onde que tem que ir? Não, eu tô assim tão pressionado. Mas a batalha foi 10. muito, muito, muito lesgal. Parece que é um jogo bobinho assim, mas tem que ter um nível de estratégia altíssimo, tá? Tem que ver aqui como que eu saio agora aqui, pessoal. Ok, pessoal. Tem que falar com o Gemma aqui, ó. Viemos resgatar ele aqui no final dos contos. Gemma! Desculpa. Eu deixei meu guarda. Thanatos é um dos melhores e melhores generais do Império. Eu não tinha ideia que eles sentiam ele. É estranho ver essas tantas técnicas do Império. Por que steal energia de vida de pessoas? O Império quer romper os seals e ressurrei o Manor Fortress. Eles não precisam de Thanatos para isso. Tudo que é certo é que se o Thanatos estiver aqui, suas forças não podem estar longe de trás. Essa terra está em perigo. Essa terra está em perigo. Em qualquer caso, você deve voltar para o Lucas. Eu vou para o Palácio Undergrado. Bosta do áudio da minha placa está falhando. Aí fica difícil para depois traduzir, porque eu uso a inteligência artificial para me ajudar, tá? Ela não traduz para mim, tá? Mas ela me ajuda bastante. Mas depois eu vou corrigindo, né? Porque ela não é tão inteligente assim, né, pessoal? Corrigindo as falhas na tradução, né? Mas é o grosso que ela faz, né? Mas essa bosta, essa placa, fica falhando. E ele não consegue... Traduzir corretamente, né? Eu gostaria que eu pudesse usar mágica. Como é que vocês conseguem fazer tudo isso legal? Eu não sabia que você não poderia usar mágica como o jogador das armas de manor. Não se preocupe. Nós podemos limpar todos esses inimigos para você. Mas eu queria limpar os inimigos também. Não se preocupe. Eu vou castar mágica na sua arma para você sentir melhor. Sim! As longas nós nos ajudamos, nós vamos ser Invincible! O que um bom sentimento. Deve a healing para mim. Bom, que você não conseguiu atacar mágica, sis. O que? Por quê? Se você usou muito forte magia, você vai ser um escuro. Deve ser um escuro. Deve ser um escuro. Deve ser um escuro. E aqui eu pensava que você era bem legal. Eu vou dar tudo tudo que eu disse antes. Bom, você vai curar você. Bom, você vai curar elas. Vamos, você vai tomar suas parte? Vamos, você vai tomar sua parte? Vamos ver se eu curar você, também. Oh, cara. Ok, pessoal. Teve um até que reclamou que... O jogo estava em inglês. Que ele não ia assistir o detonado porque o jogo estava em inglês. Mas... Eu tenho que colocar o jogo em inglês para a inteligência artificial me ajudar na tradução, pessoal. É melhor em inglês e tendo tradução do que em japonês e sem tradução, né? Então, é isso. Beijo vocês no próximo vídeo. Falou e fui!